Cadê o... aqui. Unidade Céu e da Terra. Unidade Céu e da Terra é um conteúdo de crescimento que pode... Ah, deixa eu avisar o For. Ó, saiu um pet note legal lá no Coreia. Vou dar um bisu. Vou deixar a tela aberta aqui, ó. Este conteúdo é desbloqueado quando o estágio de vida e morte 1, o valor de aprimoramento integrado é de 168. E é alcançado no treinamento em tubo fechado. 168? Rockfree já postou? Opa, desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas saca só. Desbloqueie o seu potencial máximo nos jogos com um noping. Tá chegando aí. Você pode notar logo aqui de cara, né? Que tem limitações no seu treino Wermon, tá? Se você não tiver 168 de cliques de estrela, você não consegue desbloquear o sistema. Então tenha isso em mente que não vai ser pra todo mundo, né? Eu mesmo não vou conseguir testar isso aqui na prática. Pelo menos não tão cedo. E vamos falar depois aqui mais um pouco sobre ele. E temos aqui o segundo tópico. Temos tesouro de espírito novo aí que vai ser adicionado na T2. Eu vou mostrar em game mais focado nisso aqui, né? Porque fica mais fácil com o ilustrativo. Mostrar os itens específicos, tá? Então se a gente não falar muito nesse vídeo aqui sobre esses tesouros novos da T2 especiais, você sabe que o próximo vídeo vai estar mais fácil de compreender. Temos aqui também... Caralho, tchau, tchau. Que é o terceiro jogo, hein? Essa manutenção, né? É um evento de sete dias. E vamos ter uma lojinha, né? De troca de pontos. Mas não a de moeda de clã e não a de moeda ancestral. E sim aquelas que a gente farm os tokens e troca os itens, tá? E vamos ter que ver uns drops em nosso caixinho aí. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre no final. Lembrando que os itens a gente vai mostrar dentro do jogo no próximo vídeo. Esse vídeo aqui do Notepad a gente sempre traz com base nas partes mais técnicas, né? Coisas que a gente tem que ler pra entender de porcentagem e blá blá blá. Por isso que a gente sempre traz esse vídeo aqui porque ele tem umas informações também interessantes. Ele não é só um vídeo vago. Vamos começar logo aqui, né? Com o sistema porque tem bastante coisa pra pontuar. E eu fiz bastante resumo, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então vamos direto pra página. Onde mostra de fato como é que vai funcionar o sistema. E assim acredito que vocês vão conseguir entender, né? Se ficar alguma dúvida, não se esqueça de deixar nos comentários aí que eu tento responder. O que você tá com base em tudo que eu consegui traduzir aqui pra vocês. Eu vou tá trazendo nem consegue liberar idade e singularidade. Bem básico, bem fácil de entender. Seguindo aqui você vê o poder, né? Com um lado você pode clicar na roupinha e ver os status, os opôs, etc. Então é aquele negócio, né? A maioria dos conteúdos do Nira que vai vir pra galera meio pra cima, né? Aqui não é a parte pra você clicar pra aprimorar, não. Aqui é a parte de... Eu acho... E a minha preocupação realmente é do pessoal meio pra baixo, cara. Que é incentivar a galera a entrar e jogar. Os status de cada bolinha de cada reino, né? Como eu disse pra vocês... Olha que beleza, são todos os status bonitinhos aí. E cada reino tem essas... Mas é paia. Bem paia isso. Seguindo aqui, a gente tem os níveis específicos até. O 9 são 50. 50 níveis. Aqui, eu fiquei com um pouco de dúvida, tá? Mas eu tô achando que é o nível de personagem. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é o nível de personagem, porque ele tá fazendo os níveis que podem ser utilizados. Esses dois níveis aqui... 126 ao 166. O Veip já vai poder colocar o máximo já. Então não tem dificuldade com isso aqui, tá? Bem simples. Aqui ele tá mostrando que você pode ver os status. Outra pegadinha que tem nesse sistema. Ele não upa tudo quando você promove. Ele não te dá um buff em tudo quando você promove. Quando você promove, é randômico, tá? Ele vai escolher o que ele vai promover pra você. Dois. Só dois stats. Vamos ver alguma outra coisa. Esse daqui a gente já... A parte horrorosa. Informação de problemas de treinamento. Ele vai te aplicar cooldown. E você vai ter que acelerar pagando ou pedindo ajuda do clã. Encantando esse novo sistema também. E é bem básico, né? Dois sistemas de aprimorador. Energia, duas moedinhas de aço de dragão. E tem esse item novo aqui, tá? Isso aqui é um item novo que ele vai ser craftável. Então, você pode criar e ele tem chance de vir com balança. Eu vou estar mostrando isso pra vocês dentro do jogo depois, tá? Mas é um item novo que utiliza pra estar encantando esse novo sistema também. Dois tipos de aprimoramento novo com o personagem. Como é que eu já resumi pra vocês toda essa parte aqui. Aqui ele vai estar falando sobre o local onde você está criando esse item novo, né? Ele vai usar esses requisitos aqui pra ser criado. E eu vou estar olhando dentro do jogo depois pra mostrar pra vocês algumas coisas. Dá pra entender, tá? Mas outras não. Ele vai mostrar lá no jogo, né? Ele vai mostrar aqui sobre esse sistema em si. Vamos falar logo sobre os status aqui de cada... Ah, o céu da terra. No clã. Você precisa gastar pontos de aceleração. Ah, ele não mostra nesse vídeo, né? Ele só lê. De 1.83, os outros eram 10, né? Do Drago pra cima. Mas agora vai estar assim. Eles jogaram tudo pra 8.83. Ah, tudo igual. Legal. É, todos eles. Então, deixou mais aquele bago. A chance de vir qualquer um. Quando o irmão... Aí eles tinham mudado lá que você poderia... Deixa eu ver isso aqui. Quando o besteiro usar o irmão aí não será mais fácil pra opção esconder arma. Acordi do problema que acerta os monstros no meado não aparecia, ó. Mágico, né? Acordi do problema em que causa... Um botão de guia foi adicionado pra publicar informações de probabilidade. Oficina de criação. Botão de probabilidade? Corrigido uma porcentagem de algum conteúdo no interface do usuário. Melhor visibilidade da janela de detalhes. Cara, será que é... Peraí, botão de guia foi para publicar informações de probabilidade? Será que dá pra gente ver, tipo, nas caixinhas o quanto quer que vem cada coisa? Vou ver da parte das... Nunca erre hoje. E vai estar chegando aí no global. Mais um conteúdo do Mirinha, né? E exatamente o que o Explore falou. Pô, tem que entender uma coisa. Essas coisas, só pra quem caixa, sempre vai ter lançamento de coisas pros cachers. Exatamente, cara. Exatamente. Esse daqui foi mais um conteúdo de mid pra late game. E a WeMade tá lançando, né? Como eu falei pra vocês, a minha preocupação em relação ao Mira não é do mid pro late. Porque isso daí é fácil, entendeu, de acrescentar. Você tá vendo? Ele vai colocar duas abas com dois novos sistemas de aprimoramento. Você vai aprimorar ali. Vai deixar o boneco mais forte. A minha preocupação é do mid pra baixo, né? É pra galera, né? Assim, o gap já tá gigantesco. Porque os caras colocam muita grana mesmo. Não tem o que fazer em relação a isso, na minha opinião. Mas você fala em ceritar algumas coisas. Por exemplo, você tirar um boneco de 250 pra 300, 320. Não muda nada pra quem já te dá uma escrita. Então, acho que esse gap aí dá pra ser encurtado. É um bom momento pra encurtar esse gap aí que existe. Essa que é a verdade. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.